Vou voltar, sei ainda, vou voltar para o meu lugar Foi lá, é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sábia Canta uma sábia Vou voltar, sei que ainda vou voltar Vou deitar a sombra de uma palmeira Que já não há, colher a flor que já não dá E algum amor, talvez, pode espantar as noites que eu não queria E anunciar o dia Vou voltar, sei que ainda vou voltar Não vai ser em vão que fiz tantos planos de me enganar Como fiz encantos de me encontrar Como fiz estradas de me perder Fiz de tudo e nada de te esquecer Vou voltar, sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Foi lá, é ainda lá E eu hei de ouvir cantar uma sábia Eu hei de ouvir cantar uma sábia Vou voltar, sei que ainda vou voltar E é pra ficar, sei que o amor existe Eu não sou mais triste Que a nova vida já vai chegar E que a solidão vai se ouvir cantar E eu hei de ouvir cantar uma sábia E eu hei de ouvir cantar uma sábia E eu hei de ouvir cantar uma sábia